Turma da Mônica, hein? Para cada anjo, um testinha. Oh, quem chora? O que houve, neném? Ali, o meu joelhinho. Deixa comigo. Um pouquinho de sopro angelical irá curá-lo. Cara, a casca de ferida nojenta sumiu. É isso aí. Estou aqui para ajudar. Qualquer coisa é só chamar. Tchau, seu pintacilgo. O pintacilgo me curou. O pintacilgo me curou. O pintacilgo não tem carteirinha de médico e nem é só para os joelhos detonados. Oh, seu pintacilgo! Quem chora? Raleio meu joelho de novo. Oh, pobre criaturinha. Deixe que eu sopro. Tenho asas para voar. Eu sou bem pequenininho. Ei, ei! Onde pensa que vai? Oh, embora. Por quê? Você não é um pintacilgo? Quê? Pintacilgo? É, das histórias de terror que meu pai conta. Ele sempre diz para me comportar. Se não pintacilgo macabro das profundezas, irá me levar para a terra das criancinhas levadas. Onde todos comem espinafre com repolho todos os dias. Mas você não tem cara de pintacilgo macabro. É feio, mas é só. É porque eu não sou o tal, lindinho. Agora dá licença. Ei, para onde você vai? Para as nuvens, ué. Ah, tá, as nuvens. De novo? É. Você morreu? Uma vez, eu li uma história em que fantasminhas viviam no além. E o além era uma coisa tipo assim, nuvem aqui, nuvem ali. Parecia uma propaganda de algodão doce. Ei, você conhece o Benadinho? Não, não conheço. Agora, se você me dá licença... Deixa que eu assopro. O meu bumbum não precisa soprar. E eu já estou sabendo de tudo. Dá o seu autógrafo. Ah, pois não. E depois, vê se consegue o autógrafo do Magnético, do Loberini e da Tempestuosa. Como é? Claro! Você é um dos membros do X-Men, não é? O Arganjo. Aquele mutante penoso que se tornou herói quando cresceram umas asas nojentas nas suas costas. Agora, ele sai por aí combatendo os vilões terríveis, os inimigos ferozes e os pintacilgos macabros. Ei, será que eu sou um mutante também? Hum? Eu sei dar um pum barulhento, quer ouvir? Não! Fui! Ei! Blue, esse é o Bló. Bló, esse é o Blue. Cumprimentes. Blue? Quem é o Blue? Meu amigo imaginário, quer ver? Melhor ainda é que agora eu tenho dois amigos imaginários. Você e ele. Ei, você podia ser também meu amigo virtual. Podíamos criar uma comunidade só de amigos imaginários e virtuais e... Eu não sou amigo imaginário nem virtual. Não? Não! Então, você é meu gafanhoto falante? Igual aquela história do Pitóquio. Aquele boneco que tinha um gafanhoto falante no ombro. Como é que ele se chamava? Ah, a consistência. Eu também queria ter uma consistência verde cheia de pedras. Não é consistência, é consciência. Não faz mal. Só não vai dizer o que eu tenho que comer. Eu não sou consciência e muito menos gafanhoto. Você quer saber o que eu sou? Quer, quer... Valem todas as opções. Eu sou um anjo. De coração puro e alma voada. Pronto a ajudar os irmãozinhos aflitos e desesperados. Porque a minha missão aqui na Terra é ajudar, servir, acalentar. Nossa, é mesmo? Yes! Posso fazer os três desejos. Oh! Eu quero que multiplique os desejos por um milhão. Aí eu vou poder pedir tudo pro resto da vida. Pra começar, eu quero ter carteira de motorista, superpoderes e uma espada laser. Ah, e quero que o liquidificador lá de casa não funcione nunca mais. Mas cadê essa lâmpada? Anjos não são gênios! É mesmo. Você tem mais cara de bobo. Tchau! Ei! Ué! Eita! Quero ver você provar que é um anjo. Fácil, Nenê. Eu sei voar. Tenho uma harpa. Osas. Auréola. Hã? Uau! Ei! Você não tem pintinho! Isso não interessa! O anjinho não tem pintinho! O anjinho não tem pintinho! Bem que a minha mãe me disse que anjos não tem sexo. É por isso que você vive escondido no meio das nuvens, né? Ei! Como é que você faz pipi? Quer saber? Chega! E não adianta me chamar mais! Fui! Ah, é? Quer saber? Quer? Quer? Bobão! Para anjo, esse aí está muito estressado. Deve ser um anjico de meia tigela. Ei! Se existem anjos, outras coisas também devem existir. Uh! É! Uhul! Calma, conselho. Fique longe. Nem você vai aguentar.